Olá galera do YouTube como todos sabem sou Roger Santos do canal viagens do Roger estou viajando pelo Brasil encontrei mais um viajante olha que lindinha olha aqui ó quando se vê lá na estrada ó já pode parar e pedir autógrafo famosões em que eles fazem o artesanato top o melhor daqui aqui vamos lá quem é você William Thaisa Thaisa então quanto tempo na estrada direto aí desde dezembro né uns cinco meses cinco meses mas se não fosse a pandemia ia estar um ano e pouco a gente ficou parado nove meses por causa da pandemia e voltamos agora em dezembro vocês pensam voltar para casa não tá curtindo a nossa vibe nossa casa casa aqui ó só visitar a família posso mostrar um pouquinho ela aqui pessoal frigo bar e tá chovendo tá uma chuvinha chata aqui aqui tá todas as coisas de artesanato desmontando na filha começou a chover e tem que desmontar tudo aqui ó frigo bar mesinha o fogão e tem um gatinho tá escondido tá no banheiro tá no banheiro aqui ó vocês que montaram mesmo né olha que lindinha caramba aqui tem um pouquinho das artes ó as pulseirinhas fogão aqui debaixo né levanta opa nossa quase quebrou o café nossa a gente pode quebrar não o fogãozinho aqui ó gás top top ela água bacana hein aqui embaixo fica o gás e baixo gás né uma caixinha de bagunça também também a pia cara massa em construção aí da roupa lá em cima baú embaixo a cama diferente a cama diferente como que essa cama ela abre aqui ó e aí tem um encosto que tá aqui do lado a gente coloca aqui em cima ela vem até aqui mais ou menos e fica com um metro e 90 de cama mais ou menos como vocês conseguiram montar ela vir para internet vanlife br com a inspiração e nossa muita matemática para poder fazer tudo encaixar sério é porque é tudo cortado sob medida para poder encaixar não ficar com ondulação na cama para você não ficar com a perna mais alta no tronco que doido foi um trampo cara bem bacana é um modo diferente é bom que você tem um baúzão aqui para guardar uma de coisa né bateria estacionária aqui de baixo sim cara que massa hein bem desmontada em cara aqui tá com o rock também cadê ó sério vocês fizeram o piso velho é peroba rosa sim era um piso velho e aí a gente tirou os frisos lixou e invernizou e aí coloca mais em cima para abrigar a placa solar e todo um que massa aqui que apareceu aqui com o nome dele dela dela como como é o nome dela dela bela ah ah entendi dela dela viajante também a nossa primeira placa solar a gente perdeu porque foi mal fixada perdeu voou é no primeiro dia de viagem no ano passado ela voou e a gente fez o deck justamente para ficar bem que dor no coração no primeiro dia de viagem já teve aquela que ela pergunta e aí a gente continua ou a gente volta para casa e a gente pode já dois meses sem energia solar e suando né dependendo de tomada externa nossa aqui para casa de jeito nenhum caramba é que tá nosso amigo é isso viajante ó Paulo do caparaó o cara que fez aquela casa de vidro doida lá tá lá tá lá ainda aqui como é filho pessoal segue eles aqui ó Instagram e tem um canal no YouTube também né vou deixar na descrição em breve aí fizeram tudo só o caminho velho até Ouro Preto Paraty até Ouro Preto caramba que massa irado aí pessoal prazer não conhecer vocês aí fica ligado pessoal pessoal estão no Espírito Santo agora e vão subir sentido Bahia aqui no Nordeste né se encontrar eles lá para se ouvir o vídeo de vocês o canal Viagem do Roger eles vende adesivo vende o artesanato o pai a coisinha do cabelo como chama tererê tererê essas coisas não sei nada então prazer eu conhecer vocês aí prazerzão gente fui E aí